Não tem jeito hein, as novinha gama e os vacilões tem medo As novinha gama, os vacilões tem medo Porque no nosso baile, é só DJ bom de dedo As novinha gama, os vacilões tem medo Porque no nosso baile, é só DJ bom de dedo Cheguei, cheguei, cheguei Pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de se envolver com ela Vai ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de se envolver Vai liberar, vai liberar, libera para o novinho que lhe gosta a peça Vai liberar, vai liberar, libera para o novinho que lhe gosta a peça É a minha mente de santinha, pra nós que é safado As novinha gama, as novinha gama Os vacilões tem medo Porque no nosso baile, é só DJ bom de dedo As novinha gama, os vacilões tem medo Porque no nosso baile, é só DJ bom de dedo Pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de se envolver Vai liberar, vai liberar, libera para o novinho que lhe gosta a peça Vai liberar, vai liberar, libera para o novinho que lhe gosta a peça